A B C do Rio do Povo Para um das duas origens é A B C do Rio do Povo Campeão das multidões, serás sempre Sou verde e branco, de coração A B C do Rio do Povo, campeão das multidões, serás sempre O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América A América vai conquistando o povo A B C do Rio do Povo, campeão das multidões, serás sempre O mais querido pelos nossos corações O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América A B C do Rio do Povo, campeão Globo vai entrar em campo e vai jogar A B C do Rio do Povo, campeão O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América